Nenhum país é de fato independente se é o exercício pleno da democracia. A democracia é mais do que votar no dia da eleição, é lutar pela conquista de direitos. O direito de fazer três refeições por dia, morar com dignidade, ter um bom emprego, salário justo, segurança para cuidar da família e conquistar um futuro melhor para o nosso filho. Temos muitos desafios pela frente, mas estamos no rumo certo. É o começo de uma caminhada para um Brasil melhor para toda a família brasileira. Viva a independência do Brasil, viva a democracia. Legenda Adriana Zanotto